Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Você sabia que desapegar de pessoas tóxicas, aquelas pessoas que nos roubam a energia boa, emagrece mais do que perder peso corporal? Naturalmente? Pois é isso mesmo que eu quero contar para você hoje. Eliminar certas pessoas das nossas vidas traz mais leveza do que eliminar quilos. Sabe, às vezes eu paro e penso no tanto de coisas que eu guardo e não uso, sejam roupas, livros, objetos, enfim. Engraçado como a gente ainda resiste tanto em se desprender de certas coisas. E acho que isso acontece com todo mundo. Guardar quinquilharias inúteis sem saber a razão daquilo. Para quê? Um apego assim fora do normal. Talvez eu faça isso porque eu sinto as coisas com muita intensidade. E parece que tudo carrega em si um valor emocional. É como se eu olhasse para o objeto e voltasse tudo de novo para mim. É como se voltasse dentro de mim tudo o que eu vivi com aquele item guardado. Guardo muitas lembranças e sempre retorno em mente aqueles momentos que contribuíram para muitas coisas, que construíram a minha jornada. Aí eu acabo achando que o que ficou aqui dentro possa ir embora junto com as coisas. Se é que você me entende. Talvez por essa mesma razão eu também costumava me pegar fortemente e apegar muito forte mesmo às pessoas. Como aos objetos me apegava também fortemente às pessoas. O convívio com os outros me marca. E por isso era tão duro, tão difícil para mim me despedir dessas pessoas. Mesmo quando elas não iam embora para sempre. Eu melhorei muito nesse aspecto ainda bem. Hoje já eu sei que tenho que desprender de certas coisas. Hoje eu sei quem tem que ficar junto e o que tem que ficar para trás na minha vida. E a quarentena me serviu assim como uma luva para perceber quem realmente faz falta na minha vida. Eu acredito que isso também se passa contigo. Na verdade a gente tem que agir com os sentimentos da mesma forma como agimos em relação aos espaços da nossa casa. Digamos assim. Assim como temos que identificar quais objetos são apenas entulhos. Devemos fazer o mesmo com as pessoas que fazem parte da nossa vida em muitas situações. Desapegar de quem atrapalha o nosso sorriso. De quem não valoriza o nosso jeito de ser e viver. Desapegar e se afastar de pessoas que não nos fazem crescer como seres humanos. Ou aquelas que mesmo com jeitinho querido, de amigo, de amiga. Nos roubam a nossa energia tão preciosa. Sabe, desapegar dessas pessoas traz leveza. Pois abre caminhos, libera espaço para que entrem coisas novas na sua vida. Pessoas novas também em nossa jornada. Que já está em andamento e a vida não para. Não podemos ter medo de deixar ir embora o que tiver que ir. O que já deu para dar, já deu. Está tudo certo. Com o tempo a gente entende que foi muito bom aquilo que a gente viveu. E que aprende também. Entende que muito daquilo que saiu das nossas vidas foi livramento. Que não ter dado certo foi o melhor que poderia ter acontecido. Que nem tudo e nem todos farão parte da nossa vida. Pelo resto da vida. Seja no relacionamento amoroso, nas amizades. Ou nas coisas que você tem, que você compra, adquire. Somente através desse tipo de coisa. Desapegando. Deixando ir. É que a gente aprende a ter mais calma para aguardar o que a vida nos traz de melhor. Enquanto ela se renova a cada dia. E isso é tão lindo. E sempre será assim. Eliminar o que não serve mais. Só vai te fazer bem. E traz leveza para o corpo e para a alma. Então pense nisso agora. Pense nisso hoje. Abra espaços na sua vida. Elimine certas pessoas, principalmente, da sua vida. Porque isso sim traz leveza para você. Mais até do que eliminar aqueles quilinhos que você precisa eliminar. Pense nisso, viu? Bom dia para você. Abra espaços na sua vida. Diante de um bom motivo. Que me traga a fé. Que me traga a fé.